Nós não aceita isso, se hoje cê anda tranquilo sem ser roubado Foi nós que passou a visão, cê na favela é cobrado Se hoje anda tranquilo sem ser roubado Foi nós que passou a visão, cê na favela é cobrado Um pelo outro, século pelo século Pra molecada que tá vindo é foco no progresso Um pelo outro, século pelo século Pra molecada que tá vindo foca que vai dar certo Um pelo outro, século pelo século Pra molecada que tá vindo é foco no progresso Um pelo outro, século pelo século